Fala meu povo, estamos de volta com o Capitã Morgana, a tartaruga dourada. No outro episódio a gente conseguiu aí o cajado da tartaruga, ah não, vai me deixar navegar. Eu encontrei um... Olha o que você está fazendo com a axa, se ele escapa e vai nos, nós vamos lá. Ela falou para ir para a cabine dela e ela espera que a inspiração acerte ela. Eu não estou cansado. Eu não estou cansado. Eu não estou cansado. Caramba, eu acho que a gente está com um grande problema aqui. Ou para a audhó师? Como eu digo eu vou para a cabine dela? jes? I'm leaving here, it brightens I won't go inside Uh oh, I think he's going to have a big problem here Papa? Yes, Maury? I'm not that tired I like to look at Mama I have no reason to enter Brisco's Cabin This could be interpreted in an embarrassing way I have to go to my cabin and hope in Is there any any time I can get in there? No... ... ... Vamos lá. Tá vendo alguma coisa que eu não fiz com a ideia. Tá vendo alguma coisa? 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 Diego? Tá vendo alguma coisa? Qual é o problema? Era para ela entrar aqui e automaticamente falar, eu preciso, eu tenho que achar um meio de encontrar uma ilha tal. E aí a gente podia continuar. E não tá acontecendo. E aí? E aí? Puta merda, eu acho que eu voltei com o mapa. Eu acho que eu tinha que ter mostrado esse troço pro... Pro filho lá do outro e eu acabei voltando pro barco. E aí ela voltou sem saber o que eu tinha que fazer e agora ela não me deixa sair. E aí? Puta merda, cara. Eu tenho que ir para o mapa e eu espero... E aí? E aí? E aí? Eu vou perguntar, ela vai falar... Eu deveria... Eu deveria... Eu deveria... O que que eu vou fazer se eu não souber onde a ilha Atabay está localizada? Puta merda, cara. É por isso que ela entra e não faz nada. Ela ia entrar e automaticamente já ia pensar... Puta que pariu, cara. Eu acho que bugou. Não tem como eu sair. Podia ter a opção de começar de novo o capítulo. Qual é a opção de maniacal? E aí? Bem-vindo... tranquilíssima beleza! E aí? É o quê! É arrozés dessas coisas que não queil bem. É não precisa nem queil pode ter fiscal até a segunda efeira... Qual é o que ». Pela? Uh... Que sacanagem E não me deixa ir Porque quando eu estou dentro do navio Não me dá opção Puta merda Pior que o O outro save que eu tenho Está no capítulo 3 ainda Que cagada Que saco Eu teria que jogar tudo de novo Para poder chegar aquela parte Eu teria que jogar tudo de novo Mas que saco Cara Eu teria que jogar tudo de novo Que saco Que saco Cara O pai Que saco E facilo Agora A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou fazer o joguinho não Interessante que eu vi uns vídeos com o game play na Steam Vai no shit mesmo Pegamos o óleo Ah não, é óbvio É funcionado, a pincelha veio Eu não consigo imaginar o que esse alcohol vai fazer Eu acho que isso é uma mudança Mas agora ela parece como a minha velha Eu acho que é um braço Eu acho que é um braço Olá, Sonny Eu acho que é um braço Bem Bem Você sabe onde eu estou? Eu não acho que eu posso encontrar um lugar melhor Eu tenho que conseguir fósforo Ah, está aqui Uma máquina Eu espero que o alcohol Eu vou pegar um mapa aqui Tem que começar a fazer doceiro Eu vou pegar um braço Eu vou pegar um braço Vamos ver Vamos ver Eu acho que é um braço Eu acho que é um braço Eu vou pegar um braço Eu vou pegar um braço Eu talvez não tenha armadilho, mas eu estou feliz que eu carry esses pistols. Essa parte da estatua é feita, eu não sei se não tem alguma coisa, eu preciso de um tipo de equipamento para abrir. I'm tempted to put a flower behind his ear. But I should. There's nothing here. Only a fool would venture alone in such a place. Or someone built like... They're so beautiful. The flowers are dissolving in the smell. I can't catch them. I can't catch them. I've got a firefly. Maybe you can scrub the decks for the next six... They told me to take the bag. Whoever wants to help me. Then he took and said... Now you can... What do you say? You can... Put the trophy on your wall. Then she said... Can you help me please? I'd like to put something on that deck. And you, who knows, can you clean the deck for the next six months? If you want me. I can see something in here. But gun make out what? It's too dark. I hope I don't have to do that. He's complaining to carry a box like this. Maybe not if... This statue was erected among his many rumors about... This is something big. We need to find something that points us to this treasure man. Isn't Priscosma a treasure man? Hardly. I think it's just this... I'm tempted to put it... But I should... E aí This part of the statue is, I need some Can't pull off the used pieces. Can't pull off the pieces. Não há nada aqui. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Espero que não tenho... Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Eu não vou comentar muito essa parte aqui porque a gente já fez isso aqui e está no outro vídeo. Talvez não... Eu só estou gravando mesmo porque... Para não ficar perdido. Não há nada. 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 Bom, é assim. Parece que é meio de um livro. Há estranhas lembranças? Eu não sei o que é... Não há... Olha isso, Ratzel. Eu não sabia que era. Ele deveria não estaria. Poder ser. Onde iríamos estar? Provavelmente em Hollow Isle. Mas isso me deu certo para vir a Crab Island. E o que foi no final do capítulo 3, capítulo 4, perigos sombrios... A C.T.s. were in a secret... Then they must be... Do you know anything... I didn't know if it's... What could they... It's possibly... This key could fit... What? Anything... It has to fit... Well, yes... But that's... I have no clue... Does this broken... No, but... But where? We should set sail for Hollow Island and... I agree... Perhaps we can find... Where do you want to... Let's sail away... It's a beautiful day for a stroll on this... I'm sure... It sounds very expensive... There could be things... Then I shall expect... Sunshine... I said... Margie... This is my... What a pleasure it is... One of you... Huh! I know... Do you know what used to be the... There are many... Do you know what it used to be... There are many... There are many... We are searching for... Oh, oh! There are these... I heard some blue... How does she... What was that? I said I'm looking for it. I'm probably that just to say excellent. I feel it. Sr. Brisco, Sr. Brisco, Sr. Brisco. Sr. Brisco, 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 Sr. Br Há um grande rango... Vou chamar para o estalvo. Não, o balde está rompendo. Agora eu não consigo pegar o estalvo, eu tenho que fixar o balde. Não há nada. Eu preciso fixar o balde antes que eu posso... Eu não coloco a mão. Eu posso colocar o balde. Aí eu vou colocar o estalvo. Eu tenho que retirar o balde. Eu parece que... Eu vou colocar o balde. Eu sou uma de vocês. Você não pode ver o governo, mas eu quero ver o governo. Eu não quero ver o governo. Eu não sei se... Eu tenho que ver o governo. Eu tenho que ver. 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 A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui, mas eu não sei o que estou procurando. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?